Estamos no segundo bloco do Alerje Debate e o tema de hoje é Aids, uma epidemia invisível. Doutora Márcia, no bloco anterior nós estávamos falando sobre as pessoas que são infectadas e não desenvolvem a doença ou demoram o tempo para desenvolver a doença. Então, existem pessoas que são infectadas e nunca desenvolvem a doença e ainda assim contaminam outras pessoas. Há essa possibilidade? Sim, todo portador do vírus, ele é potencialmente um transmissor. Hoje em dia, com o tratamento, a carga viral cai muito, a carga do vírus no sangue cai muito e o termo que nós usamos é indetectável, ela fica indetectável pelo exame que é realizado. Quando essa carga cai, a redução da transmissão é real. Então, o número dessa redução pelos estudos é de 96%. Então, a gente não fala que a transmissão é zero, mas tem uma redução de 96%. Ou seja, um portador do vírus precisa tomar remédio até para ter um impacto epidemiológico. Isso vem sendo indicado no mundo inteiro também com esse propósito. O tratamento vem sendo cada vez mais precoce também por isso, para haver uma redução da epidemia. Porque a pessoa tem diminuição da carga, não sei se você tem ideia de valores de carga, mas é altíssima a carga. Um portador do vírus produz 10 bilhões de partículas virais por dia. Quando a gente faz a dosagem no sangue, às vezes está 700 mil, 500 mil, e quando você dá o remédio, ela fica abaixo de 40, o número 40, 40 cópias. Isso é um número que é um exame, então você pensa em 30, por exemplo, ou 20, e quem tem um milhão é bem diferente. Então, quando essa pessoa se relaciona sexualmente, é óbvio que ela tem que usar preservativo, porque a transmissão nunca vai ser zero, eu não posso dizer que a transmissão é nenhuma, eu não posso dar essa garantia, mas a redução é real, isso é comprovado pelos estudos científicos. Então, esse portador sempre deve usar preservativo e ele protege o parceiro ou a parceira sexual porque ele toma medicamento. Então, no mundo inteiro, vem sendo usada essa estratégia também de prevenção da transmissão do vírus. Tem uma questão que eu achei interessante, que o deputado Freixo falou no intervalo, a gente estava conversando sobre isso, da sobrecarga. Exatamente, isso foi uma coisa que eu aprendi com a Márcia quando trabalhei com ela lá na década de 90, dentro das prisões, que a gente fez esse trabalho de prevenção ática. Eu não era deputado ainda, isso faz bastante tempo, e a gente trabalhou com a prevenção dentro dos tempos penitenciários do Rio de Janeiro, a Márcia que coordenava e orientava. E era muito comum quando você encontrava um casal de pessoas que, sabidamente, eram portadores do vírus, acharem que não precisavam mais utilizar o preservativo, porque, afinal de contas, primeiro que parte do princípio que eles não vão ter relação com outros, né? Enfim, e na verdade existe uma questão de sobrecarga, ou seja, mesmo você tendo, você pode ter uma situação em que fuja o controle daquela, da sua situação, porque tem uma sobrecarga de vírus sobre você. Uma recontaminação. Uma recontaminação, então tem que usar o preservativo mesmo assim. Mesmo que o seu parceiro também tenha doença. Exatamente. É fundamental. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse evento que vai ocorrer aqui na LERJ com esse tema. É, na verdade, quando eu saí do, eu, enfim, como disse, já conheço a Márcia há um tempo, a gente já trabalhou junto com o tema da prevenção AIDS. Quando eu acabei de assistir o Clube de Compras Dallas, que é um filme espetacular, eu entrei em contato com a Márcia e logo depois saiu também uma reportagem grande no Jornal Globo falando sobre o crescimento da doença de uma página inteira, falando de grandes mulheres infectadas, um quadro diferente da década de 80. E eu falei, bom, acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Acho que essa é uma questão central de direitos humanos. Como eu presido a Comissão de Direitos Humanos, só que eu achei pouco que fosse só pela Comissão de Direitos Humanos. Então, eu liguei o presidente da casa, falei com o deputado Paulo Mello, apresentei o deputado Paulo Mello para a Márcia e a gente combinou de que esse trabalho vai ser feito pela LERJ e não por uma comissão, ou seja, uma parceria da LERJ. A Márcia indicou o grupo Pela Vida, que é uma referência em todo esse trabalho em relação à questão da AIDS. Então, a LERJ e o Pela Vida vão fazer um grande trabalho na LERJ, produção de material, de seminário, enfim, a gente já deu um trabalho a longo prazo com esse efeito pedagógico no debate, estimulando as pessoas a fazerem o teste, a buscarem o tratamento, a entenderem o significado e a importância do preservativo, enfim, ter todo um trabalho pedagógico de prevenção, com uma agenda grande. E essa agenda já tem algumas datas. Então, provavelmente, no dia 21 de maio, a gente está fazendo um evento no plenário da Assembleia que a entrega da medalha Tira Dentes para a Márcia, que é mais do que justo, merecido, necessário, e também para o Pela Vida, quem está fazendo essa medalha é entregue por mim e pelo deputado Paulo Mello. E um grande debate sobre isso tudo que a gente está falando aqui, porque esse assunto, evidentemente, a gente não esgota num programa de TV. E no dia 30, aí a gente tem também um trabalho da testagem, que a gente vai ficar o dia inteiro. Dia 30 de maio, que é uma sexta-feira, que a gente vai ficar o dia inteiro na LERJ, aí eu acho que a Márcia pode explicar também o que é isso. E tem o dia 7, que é o mesmo trabalho da testagem, que agora, nessa segunda-feira, dia 7 de abril, no Grupo Pela Vida. A ideia da testagem é exatamente, pelo que eu falei, da importância do diagnóstico precoce. Essa detecção da causa da mortalidade foi progressiva. Como que foi detectada? As pessoas que morriam tinham duas razões. Ou ela já estava em tratamento há algum tempo, vinha relativamente bem, como se fosse um cansaço de tomar remédio todos os dias e abandonava o tratamento, por razões diversas, razões sociais, relacionadas a problemas na família, problemas diversos. E essa pessoa largava o tratamento, o tratamento perde o efeito, o vírus fica resistente e a pessoa morre. É como se fosse até pior que ela um dia começou o tratamento. Ou então, como eu falei logo no início, que é lamentável que a pessoa desconhece que tem o vírus, progride naquela situação de vai ficando doente, ela repete a epidemia de 30 anos atrás, chega na emergência e morre. Então, nós não podemos admitir, especialmente na faixa etária que eu disse, de jovens produtivos chegando na emergência ou na UPA, em qualquer lugar, numa situação de pneumonia ou tuberculose, que, aliás, eu não citei, mas a tuberculose é a principal causa de óbito por HIV. Então, onde a gente acha que pode mudar? Estimulando a testagem. E aí vem uma pergunta, mas por que fazer testagem numa situação que a pessoa leva um susto, porque em 15 minutos descobre que o teste é positivo? É importante. Para começar o tratamento. Em vários países, países desenvolvidos, a pessoa vai na farmácia e compra na farmácia um liquidozinho que ela testa até na saliva. Tem que fazer. Tem que ter esse estímulo. Mesmo que depois, como você disse, a pessoa tenha todo um suporte psicológico, mas precisa fazer diagnóstico precoce para começar o tratamento. Não pode morrer de AIDS em 2014, como nós estamos vendo essa mortalidade toda. O material que você me passou, tem um dado do Ministério da Saúde que é muito impressionante, 40% de óbitos poderia ser evitado se o teste fosse feito. Exatamente. Esse é um número inquestionável. Nós poderíamos reduzir essas mortes em 40% se as pessoas detectassem e soubessem que são portadoras do vírus a tempo de receber um tratamento adequado. Porque não adianta. Não é porque não tem a suposta cura que você não vai fazer o teste porque você tem um tratamento necessário que pode lhe garantir a vida. Sim, até porque com o tratamento ninguém morre. É isso, não precisa morrer. Essa frase da Márcia que é muito forte, não precisa morrer de AIDS nesse momento. Não precisa. É um outro tempo. As pessoas morrem pela ignorância, morrem pelo medo, morrem pelo preconceito. Não estão morrendo pela AIDS. Essa é a questão central que a gente aqui está debatendo. Então tem que fazer o teste. Então por isso que é importante, no dia 7 de abril agora, na segunda-feira, que é o dia nacional, inclusive, da prevenção, tem essa data, no grupo pela vida, que fica na Rio Branco, 135, apartamento, sala, 709. 135, 709, segunda-feira, a partir de meio-dia, 13 horas. Quem quiser pode aparecer lá e fazer. Estagem gratuita e é o chamado teste rápido, que em 15 minutos tem resultado. E o objetivo é esse, é fazer diagnóstico precoce. Tem psicólogos, tem pessoas fazendo aconselhamento. Eu normalmente participo dessa testagem do grupo, porque eu sou uma das pessoas fundadoras do grupo. O grupo existe desde 1989. Na época foi fundado pelo Ebert Daniel, um sociólogo. Então é importante ficar claro por que nós decidimos fazer testagem. Nós temos feito muitas testagens, assim, vários dias de testagens. E é um trabalho junto com a Secretaria de Saúde. Eu trabalho na gerência de DST AIDS, da Secretaria Estadual de Saúde. E é junto com o LACEN, que é o Laboratório Central Noel Núteos. Então é um trabalho sério. O teste é confiável. Muitas pessoas perguntam, ah, mas esse teste rápido tem algum risco? Não tem risco, porque se der positivo é feito um teste confirmatório. E o objetivo final é fazer o diagnóstico para que a pessoa tenha acesso ao tratamento. Quando o Marcelo diz essa frase que eu repito, é porque eu acho inadmissível, eu que vi epidemia desde o início, porque eu já trabalho há muitos anos atendendo pacientes soropositivos, é inadmissível que as pessoas continuem morrendo, porque não têm acesso ao tratamento, porque o tratamento é totalmente gratuito, fornecido na rede pública de saúde. E por outro lado, tem um contra-argumento, que muitas pessoas falam assim, ah, tem muito efeito colateral. Tem efeitos colaterais conhecidos. Hoje os medicamentos são muito mais tranquilos em relação a tudo que eu conheci dos primeiros medicamentos. E são controláveis. Então nós temos realmente como oferecer qualidade de vida ao paciente, portador do HIV. É inadmissível que os jovens estejam morrendo. E dessa forma, como... E a partir do momento que você tem o debate estancado, porque você não tem mais uma figura como o Cazuza, que expressa a possibilidade desse debate, é muito pelo contrário. Hoje quem não aparenta ter silencia, não fala, tem como se não existisse, isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser quebrado. Ele precisa falar sobre isso. E aí eu acho que o parlamento tem um papel a cumprir muito importante nessa luta pedagógica. Eu acho que é muito bacana o parlamento, o presidente da Assembleia, ter topado isso. E a gente vai botar o plenário, vamos usar o departamento médico, vamos fazer a testagem, vamos chamar as pessoas para fazer o material na gráfica da LESP, para chegar nas escolas, porque a juventude não fala mais nisso. Não, eu acho que é super interessante, deputado, pelo seguinte, é realmente para a pessoa, a gente olhando para o lado de lá, a pessoa que tem e hoje não tem nenhum sintoma, não apresenta nada que se possa ler, porque antigamente você lia na pessoa, mais ou menos pelo jeito que ela estava e tal. Realmente, para a pessoa virar e falar assim, ah, muito prazer, eu tenho AIDS, olha só, se previna, eu acho que também é esperar um pouco demais. Eu não sei da classe artística, que é diferente, que é um caso à parte. E aí o papel do parlamento é muito importante, porque é um papel, vamos dizer assim, isento e colaborando com a cidadania, diferentemente de uma pessoa que tem a doença, sair dizendo e sair propagando. Eu acho que nesse momento, até o papel das políticas públicas se torna muito maior, ou muito mais importante, não sei, não sei qual seria a palavra. As pessoas precisam entender que são 36 mil novos casos de AIDS por ano. É disso que a gente está falando. A gente está falando que 36 mil novos casos, novas pessoas, são infectadas pelo vírus por ano no Brasil. É disso que a gente está falando. Então é um número que em si já não deixa qualquer dúvida da necessidade de políticas públicas sobre isso. Fazer alguma coisa. Da gente fazer alguma coisa. Então cabe ao parlamento, cabe ao judiciário, cabe ao que a gente quer fazer na lei, a gente espera que seja copiado. A gente quer que o poder judiciário chame a Márcia, chame o Pela Vida, faça um dia de testagem, faça debate, enfim, que isso volte à tona. Que não precisa voltar com preconceito, com exclusão, com machismo, com nada disso, mas que volte para as pessoas. Isso pode estar em qualquer casa, isso pode estar em qualquer lugar. E se a gente hoje tiver consciência, a gente reduz muito. É isso. Se a testagem fosse feita adequadamente pelas pessoas, 40% a menos de mortes, a menos de óbitos nós teríamos no Brasil. Não é pouca coisa, né? Não, nem um pouco. Deputado, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pela presença, parabéns pela iniciativa, parabéns, Márcia, muito obrigada pelos esclarecimentos também. Olha, está aqui, preservativo, você utilize isso, siga de exemplo. Já utilizo, tá? Já utilizo. O nosso programa já está terminando, se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerge.tv ou mande um e-mail para a gente pelo faleconosco arroba tvalerge.tv TV Alerge, canal do povo fluminense. O nosso programa já está terminando,